Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos em meu canal. Bom, eu vim aqui hoje pra falar pra vocês sobre a nossa apresentadora do Super Pop, Luciana, que apresenta também o Super By Night agora, né? Então, ela ficou muito irritada nesta Copa do Mundo, através de uma pequena piada que ela escutou e ela não gostou e logo revidou, gente. Através de Galvão Bueno, que falou de Mick Jagger. Pra quê? A nossa querida apresentadora já ficou irritada e já retribuiu. Que azarado é você que fica aí narrando o jogo e deu azar ao Brasil? É, Luciana Gimenez, desculpa. Luciana Gimenez falou isso depois que Galvão Bueno fez uma piada dizendo que Mick Jagger assistindo Bélgica e Rússia estava com o pé frio, atrapalhando tudo. Então, ela não gostou. E essa não é a primeira vez em que Luciana vê o pessoal fazendo piadas com o ex-affair dela e não gosta muito das brincadeiras. Então, assim, ela simplesmente retribuiu falando. Depois que Galvão Bueno soltou a piada, ela retribuiu em seguida. Isso nesta terça-feira, dia 10. Isso mesmo, gente. É isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.